Em Campinas teve mais, no Moisés Lucarelli a Ponte Preta trocando passes e Monga chutando a bola na trave, Marcelinho pega o rebote e Ponte Preta 1 Noroeste 0 O caminho é mesmo pela direita, então a bola vai pra lá Roberto Teixeira cruza, rasteiro e Wagner desvia pro gol Ponte Preta 2 Noroeste 0, marcador final